E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo, Epic Games! E já está disponível o jogo dessa semana da Epic Games, bora conferir? Ah, vamos nessa! E o jogo dessa semana da Epic Games é o Century of Estes. Oi Lorena! Century of Estes é um jogo multijogador de batalha de dragões. Personalize seu dragão, mergulhe na arena e entre em competições para se tornar um lendário dragoneiro. Nunca ouvi essa, mas tá bom. Queime seus inimigos e comande os céus. Dispute em jogos online intensos que variam de 3 contra 3 ou 6 contra 6. Descubra a jogabilidade frenética de Century of Estes. Mergulhe na arena sozinho ou com seus amigos e lute pela sua sobrevivência. Então não deixe de resgatar o seu. Eu vou deixar o link na descrição. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilha e se inscreva no canal. Epic Games! De todo o povo brasileiro. Política e AT Anatomy Política e AT�wia Política e AT âmã Política e Atendim